Gente, a Andilacração já está aqui próximo ao lixão da cidade, que vai ser desativado. Eu estou aqui na BA, gente, pra lá onde você tá vendo essa... Essa... Como que diz o nome, menina? Essa hélice, ela tá vindo de lá de Salvador, do porto de Salvador. Ela tem 60 metros, a gente tava falando aqui com um rapaz que está levando, lá perto, lá de Gentil. Ela tem umas que tem outra mais 60 metros, tá bom? Indo pra lá, vai pra Irecê, sentido pra cá, que tem outra hélice pra Chique-Chique. Gente, olha o tamanho dessa hélice. Hoje eu vejo de perto, porque quando eu tava vindo de São Paulo, você que veio, você vê aquelas torres enormes da eólica, são essas torres aqui, gente. Então cada uma tem 60 metros, que eu já peguei as informações, ó. E aí tá esperando agora os seguranças, tem aquele monitoramento, tem tudo um babado, mano. Diz que é tudo rastreado, então não tem como roubar, meu amor. E aí eles vão levar, então, lá pra Gentil do Ouro, lá naquelas torres, pra levantar, pra pegar a energia eólica do vento, né? E é babado, menina. Arrasou. Olha o tamanho desse negócio. Essa é menor, 60 metros. Ele falou, tem outra, que é de 90 metros, mana. Mana, então, vamos lá. Já mete o dedo no canal, deixa o comentário. Você nunca viu assim de perto uma... Aquelas que ficam rodando pra gerar energia do vento? Ah, eles dão uma olhadinha pra bicha. Mana, eu quero já agradecer você... Gente, final de ano tá chegando. Então, vocês que querem contratar a minha costureira, Ateliê da Cris, tá? Fica lá no bairro do Guaxinim. Ela faz roupas e também tem vestuários. Ela também, gente, ela faz roupas de encomendas pro final de ano. Você compra o tecido, ela vai lá e faz a sua roupa do jeito que você quiser para o ano novo, Natal, Babadeira, tá? O telefone dela, de contato é o 74-999-39-1117, tá? Entra lá em contato com ela, fala assim... O Xandinho falou, você faz tal roupa tal, modelo tal? Ela vai lá e faz, é super barato, tá bom? Cris, um beijo. Gente, é o seguinte, Xandinho veio aqui falar pra vocês também que tá chegando o final do ano. Então, assim, Xandinho vai entrar de férias. Eu preciso descansar minha mente, minha cabeça. Vai chegar agora as provas na escola. É passar nota, é recuperação, é conselho de classe. Então, minha vida vai estar muito corrida. Então, eu já vou aproveitar e vou entrar de férias. Então, eu vou dar um tempo das gravações. Eu preciso curtir a minha vida fora das câmeras. Eu preciso me divertir também, né? Eu sei que vocês se divertem com as histórias babadeiras, reais, né? Tal. Mas eu vou descansar um pouco a minha cabeça. Porque vocês me veem dando risada, aqueles babados, né? Mas também eu tenho que lacrar fora das câmeras. Eu preciso ter a minha vida fora das câmeras, né? Então, o Xandinho veio dar uma satisfação pra agradecer a todos vocês pelo carinho enorme que vocês têm por mim. Admiração. Eu quero agradecer vocês que estão inscritos no meu canal do YouTube. Eu tô com 7 mil. Cheguei. 7.504 inscritos. Já é de grande tamanho. Pra mim, é como se fosse 7 milhões, né? De inscritos no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí. Eu não sei onde você mora. Mas é mandar um beijo pra vocês. Sem vocês, não existiria o Xandinho Lacração. Porém, vocês continuam divulgando o meu trabalho, né? Divulga o meu trabalho. Divulga aí meus vídeos. Compartilha. Vocês podem editar. Vocês podem fazer montagem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, né, mania? Então, assim... Tô trabalhando muito no YouTube, né? Gravar vídeo, gente, pro YouTube é um trabalho, né? Então, assim... Eu faço... Me dedico a fazer nesse trabalho, né? Como YouTuber aqui na cidade. Aqui na cidade, não tem muito o que eu mostrar. Eu não tenho um carro pra mim ir longe, pra mostrar. Aqui, né? Já me chamaram pra mim em outros lugares. Pra mim mostrar pra vocês o que tem em Xiqui Xiqui. Porém, eu não tenho condições, gente. Se eu não tenho condições, como que eu vou gravar uma coisa pra vocês? Eu não sou bem estruturamente, financeiramente, né? Eu não gosto de ficar pedindo carro pras pessoas emprestadas. Assim, né? Porque tem que botar gasolina. Tem um gasto, né, meu amor? Porque eu não vou pedir pra pessoa me levar de graça. Ei, gato! Né? Então, eu tenho que pagar uma pessoa pra botar gasolina pra mim. Então, aqui em Xiqui Xiqui, não tem o que mostrar. Porque eu já gravei Xiqui Xiqui todo. E quando eu vou gravar, quando eu vou assim, que eu sou convidado pra mim nas festas, eu vou lá e gravo, então. Um povoado pra vocês verem, mano. Ai, tá chovendo, gente. Graças a Deus. Ai, tá chovendo. Caindo uns pingos na minha cara. Belíssima, na minha beleza. Então, mano, só é gratidão, gratidão, gratidão. Que vocês têm pelo Xandinho Lacração. Ai, adoro, combinou. Então, o Xandinho veio aqui avisar a todos vocês. Porque se eu sumir, né? Eu vou sumir de todas as redes sociais. Vou estar conversando também com a minha assessoria jurídica, dos meus advogados, que cuida do Xandinho. Que em 2024 vai ter uma repaginada, umas mudanças no meu canal do YouTube. Eu vou fazer um monte de coisas diferentes. Então, eu vou conversar com eles. O que eles acham, o que eles querem. Eu preciso ouvir a opinião deles, né? Primeiramente, eles, né? Porque são tudo eles. Sem eles, assim, que cuida do Xandinho, né, meu amor? Então, Xandinho Lacração vai dar um tempo, tá bom? Então, vocês curtam esses vídeos, dão risada, né? Babadeira. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Estou entrando de férias agora. E vou cuidar da minha vida, mais um pouco. Vou cuidar lá do término da casa, né? Que manhã já tá quase chegando. E eu quero que a casa esteja impecável pra nós mudar. Porque eu também já tô cansado daquela rua onde eu moro. Tá, mano? E é isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Né? Então, é isso. Tá? E venha conhecer a minha cidade de Chique Chique aqui na Bahia. Todos sejam bem-vindos. O final do ano tá chegando. Venha você também. E se você me ver pelas ruas daqui de Chique Chique, fala, Xandinho! Vamos tirar uma foto. Eu te assisto e tal. Então, um beijo pro mundo todo. Meu, muito obrigado. Se inscreve e compartilha. Fica à vontade, tá, mana? E é isso, tá bom? Tá chovendo. Tá? Muito obrigado mesmo. Só de gratidão. 7.500 inscritos. Já é de bom tamanho. Tá bom? A fama vem devido ao meu trabalho. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês. E até os próximos vídeos com o Xandinho Lacração. E aí, tchau. E aí, tchau. Eu adoro. Tchau.